Jair Júnior, a paixão do Brasil A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vem curar a dor, desse mal de amor, uma boate azul E quando a noite, vem se agonizando, no corão na aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, e nem saí rumo, para onde for Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo, me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão na aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, e nem saí rumo, para onde for Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo, me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Saí de que jeito, e nem saí rumo, para onde for Muito vagamente, muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo, me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Jair Júnior, a paixão do Brasil Existem momentos na vida, que lembramos até amanhã Passados tão tristes, meu amor, que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança, de um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento, e o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia Entre a penumbra, um rosto, a janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta, e nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que matam, com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olho neigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos pés Que vontade louca que tenho De ter lá comigo Cala a sua boca bonita Um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Jair Júnior A paixão do Brasil É pena que você pensa Que sou seu escravo Dizendo que sou seu marido E não posso partir Como as pedras e móveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi um segredo 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 Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente Aceitando a mentira Que os sonhos Desfazem Aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém neste mundo É feliz Tendo amado uma vez Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi um segredo 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 Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Jair Júnior A Paixão do Brasil Fazia um dia Bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas Que o sol queimou Disse que estava Cansada Sem lugar Para ficar Tive pena Por seu pranto E disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado De aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito O amor E aceitei Um mês e pouco Mais tarde Ou ela me casei Mais um dia Sem motivos Ela me falou Vou embora Dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo A verdade Eu nunca te amei O teu pão E tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer E vai onde o vento quer Me enganei Quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Jair Júnior A paixão do Brasil Malvinha Você vai Sair com quem? Malvinha Você vai Sair com quem? Ela me disse Sai pra lá Pedicão Eu só saio de mil e cem Ela me disse Sai pra lá Pedicão Eu só saio de mil e cem Malvinha Você é tudo Que eu quero Malvinha Você é tudo Que eu quero Mas ela disse Eu só saio de encamar o amarelo Mas ela me disse Eu só saio de encamar o amarelo Malvinha Malvinha Eu não tem Nada de roubo E nem dó de rão Malvinha Eu não tenho Nada de roubo E nem dó de rão Malvinha Ai se eu te pego Malvinha, aí se eu te pego Malvinha tem um ágele vermelho e fama de pegador Malvinha tem um ágele vermelho e fama de pegador Malvinha, se eu te pego, eu te dou o meu amor Malvinha, se eu te pego, eu te dou o meu amor Uh-oh-oh Hey-eh And Oh-oh-oh Malvinha, você vai sair com quem? Malvinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá, pede cã, eu só saio de mil e cem Ela me disse, sai pra lá, pede cã, eu só saio de mil e cem Malvinha, você é tudo que eu quero Malvinha, você é tudo que eu quero Mas ela disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Malvinha, eu não tenho nada de roubo e nem dó de rã Malvinha, eu não tenho nada de roubo e nem dó de rã Malvinha, ai se eu te perco Malvinha, ai se eu te perco Malvinha, eu tenho um ágele vermelho e fama de pegador Malvinha, eu tenho um ágele vermelho e fama de pegador Malvinha, se eu te pego, eu te dou o meu amor Malvinha, se eu te pego, eu te dou o meu amor Uh, oh, oh, hey, oh, hey, oh Yeah, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jair Júnior A Paixão do Brasil Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem alegria De triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que tanto esperei Mas não tive coragem E eu não lhe falei Do meu grande amor E agora Por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver novamente Sorrir Sentada na porta Em sua cadeira De rodas Sorrir Seus olhos tão lindos Sem ter alegria E triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora Por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver novamente Sorrir Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver novamente Sorrir Jair Júnior A paixão do Brasil Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito De me abraçar Esse seu jeito De olhar pra mim O que fez com que eu Gostasse logo de você Tanto assim Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada vez que você Cada vez que você me dá Faz meu corpo Todo estrangeiro Todo estrangeiro Sem você Eu sei que não teria Não tinha nenhuma razão Pra viver É por você É por você Que canto É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter Mas eu quero ter você Cada vez que você me dá Faz meu corpo Faz meu corpo todo estrangeiro Faz meu corpo todo estrangeiro Sem você Eu sei que não teria Não tinha nenhuma razão Pra viver É por você É por você É por você Que canto Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Já em junho A paixão do Brasil A paixão do Brasil Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Traz o que é seu Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo 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 Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Oh doce Mega senhorita Comigo Vem morar comigo Jair Júnior A paixão do Brasil Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz Sua voz Trabeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu rio Não resistiu Sinceramente Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo Depois de tudo Depois de tudo que ouviu Não consigo esquecer Ela me disse adeus Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu rio Não resistiu Não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que ouviu Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Jair Júnior Jair Júnior A paixão do Brasil Força Força me pede na carta Que eu desapareça Que nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer a bobagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mato Com ciúme Música Música A CIDADE NO BRASIL Eu o dia inteiro te ouveio, te busco e te caço Mas no meu sonho de noite, te vejo e te abraço Sei que os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade e amar a mentira Ainda ontem, chorei de saudade É lendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que invade Mato esse amor ou me mata Jair Júnior, a paixão do Brasil Eu sou assim, nunca sou de aceitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir, não poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender O que eu não sei fazer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Bem, eu te amo demais Eu só sei que eu te amo, te amo Palavra não há menos que olhar Meu coração é quem vai te explicar Na cabeça aos pés, eu vou te beijar Como sabe o que eu te amo, não sei mentir Pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja lá o que Deus quiser Você precisa entender O que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer que eu te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer que eu te amo, te amo Jair Júnior, a paixão do Brasil As luzes da cidade acesa Variando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Eu me pego a pensar em mim E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a pensar em mim Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Jair Júnior A paixão do Brasil Meu ex-amor Se não for perde muito Dá-me outra chance Pela última vez Ouço os apelos De quem canta e chora Porque seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Passe comigo Final de semana Em uma cabana Presa em meus braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dorme em outros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dorme em outros braços Como o geólogo Do seu coração Deixe que eu deixe Seu corpo sem véu Me ponha solto No quarto trancar Que eu faça um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto No seu alfabeto Eu vou de azer E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Sinta meu gosto Aquece meu corpo Receba o título De minha mulher Tão na possível Quase impossível E será possível Se você quiser Juro que o Deus Que se ouviram sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Jair Júnior A paixão do Brasil E se eu fizer com calma Quem é que não sofre Por alguém Quem é que não chora Uma lágrima sentida Quem é que não tem Um grande amor Quem é que não chora Uma grande dor Quem é que não tem Quem é que não tem Um grande amor Quem é que não chora com a grande dor? Deus, Deus meu, traga pra junto de mim Esse alguém que só me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha fiedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora com a lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora com a grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora com a lágrima sofrida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora com a grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que só me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha fiedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Jair Júnior, a vaixão do Brasil Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem abraçar Dançom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda E os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda E minha boca deixou São os meus, os seus lábios, esses lábios E meus desejos mataram São minhas, as suas mãos, essas mãos Que minhas mãos Que minhas mãos afagaram Tu és a criatura mais linda E meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda E minha boca deixou São os meus, os seus lábios, esses lábios Que meus desejos mataram São minhas, as suas mãos, essas mãos Que minhas mãos afagaram Sou louco bortil Sou louco bortil Eu sofro bortil Te amo em segredo Adoro esse corpo divino Pelas mãos do destino Amido de estes Tenho o ciúme do sol Do lua e do mar Tenho o ciúme de tudo Tenho o ciúme até Na roupa Que tu vestes Jair Júlio A Paixão do Brasil Amor Amor Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor A sua ausência a solidão me apavora Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Amor Por que A cada instante A cada instante me separa de você Deste jeito Se eu vou enlouquecer É demais É demais pra mim sozinho a solidão Amor Se eu pudesse Se eu pudesse Nesse momento estar contigo meu amor Nessa Nessa hora Nessa hora Eu seria o mais feliz do mundo Amor Nessa hora Nessa hora Eu seria o mais feliz do mundo Amor Mas o destino Amor Eu sei que vou enlouquecer Mas a sua ausência Vou morrer na solidão Amor 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 Jair Júnior A Paixão do Brasil Amor Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Mas fez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor O amor que eu tive O sonho Que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca A louca A paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena Amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração O meu coração Que pena Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão É pare demais É pare demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Amém